O Brasil hoje é diferente do Brasil de 2002, quando nós começamos o governo, né? É um Brasil que pagou sua dívida externa, é um Brasil que tem inflação sobre controle, é um Brasil que acumulou 236 bilhões de reserva. Dívida externa. Em todos os debates, a presidente candidata Dilma Rousseff olha para Aécio Neves e diz nós quitamos a dívida externa, nós pagamos a dívida externa, porque no governo, no FHC, vocês quebraram o Brasil três vezes, o que é uma absoluta mentira, né? A maior distribuição de renda no Brasil é justamente o plano real, né? O plano real é de fato o grande plano de distribuição de renda para os brasileiros. Mas isso é uma falácia. O PT não pagou a dívida externa e ampliou em muita dívida interna. Uma mistificação criminosa. Fala um pouco sobre isso, senador. Me explica essa história. Olha, ainda ontem eu joguei nas redes sociais um excelente artigo do economista Hélio Duque sobre essa questão da dívida externa. O PT assumiu o governo com uma dívida de 212 bilhões de dólares. Dívida externa, 12 bilhões de dólares. Dívida interna, 600 bilhões. Hoje, dívida externa, 333,1 bilhões de dólares. Dívida interna, 2 trilhões e 200. Foi exponencial o negócio. Triplicou. Essa dívida interna de 2 trilhões e 200 é só da União. Não estou aí somando dos estados e municípios, que seria mais 500 a 600 bilhões. Esses números são do Banco Central, não são da oposição. O que usa o governo para mistificar e mentir ao país que o Brasil não tem mais dívida externa? Ele usa o jogo com as reservas cambiais, que são superiores em 50 bilhões à dívida externa. As reservas cambiais são 370 bilhões de dólares. Elas são alavancadas pela emissão de títulos públicos. Isto no mercado significa o pagamento de uma taxa de juros de 12%. E essas reservas cambiais são aplicadas, dois terços dessas reservas cambiais, no tesouro americano, norte-americano. O juro é de 1,9. Então, nós recebemos um juro de 1,9, pagamos internamente um juro de 12%, que alavanca o endividamento interno. Então, esta é a realidade, esta é a verdade. A história de que o Brasil pagou a dívida externa é uma falácia. A verdade é esta. A nossa dívida externa cresceu. A dívida pública brasileira triplicou nos governos do PT. De cerca de 800 bilhões, quase triplicou para 2,2 bilhões e mais 500 bilhões de dívida de estados e municípios. Portanto, esta é a verdade. Números oficiais. Não é invencionice da oposição. O que há nisso tudo é o exercício da contabilidade criativa do governo. A mágica contábil adotada neste governo que prosperou e tentam confundir a opinião pública ou iludir a opinião pública com essa balela de que não devemos mais nada. E um Brasil de idioma? Nós teremos grandes dificuldades. O aprofundamento da crise, certamente, porque já há um cansaço. Esse modelo se esgotou. A não substituição desse modelo é uma demonstração de ausência de inteligência. Acho que a alternância do poder é essencial na democracia e para o país é muito bom. Mas, neste caso, há um cansaço reconhecido por todos. Eu não sei como viveremos quatro anos como fim de festa. Um fim de governo nós chamamos de fim de festa. Nós teríamos o fim de festa em quatro anos. Portanto, a mudança é necessária, é imprescindível nesse momento. O Brasil precisa mudar. Se não mudar agora, vai ter que mudar um dia. Tem que mudar em nome dos nossos filhos, enfim, das futuras gerações. Mas tem que mudar. É imprescindível mudar. Não podemos continuar com esse modelo perverso que ilude a opinião pública, especialmente ilude os mais carentes, mas que provoca, vai acumulando uma herança. É uma bomba, relógio de efeito retardado que pode explodir sobre o Brasil. Portanto, a mudança hoje é uma questão de inteligência.